Aí, sabe o que acontece quando bumbi e caixa batem juntos? Junto com o neguinho com o dispo pra dominar o mundo Se o mundo é pequeno, vou aonde der na telha Um b-boy universal, suburbano na veia Pra fazer a cabeça, eu vou em Amsterdã Acordar em Paris pra tomar um café da manhã Fazer barulho em Tóquio, barulho em Bruxelas Imagina esse barulho em Santiago de Compostela Do bolso, passaporte e um punhado de dólar Também aposto mais certina só pra ver o que que rola Aí eu vou Calço meu tênis e vou por aí Pego a mochila e vou por aí fazer amigos Espalhando beats pelo mundo São 23 países por esse cordão afora Só fui buscar minhas libras, meus euros, meus dólares A saudade aperta na hora de sair fora E agora tem mais um, acabei de voltar de Angola Barulho em Zurique, Brutus, Milão e Pori E na Espanha dominar Barcelona e Madrid Saco de Irlanda e os pubs de Londres Com cerveja bom bagulho, aí o bonde vai longe Vou de avião, vou de ônibus, vou do jeito que eu posso É que eu saí do underground, mas sei que o mundo é nosso Se assim eu vou Boto um jeans e vou por aí Pego o boné e vou por aí, assim eu sigo em frente Se New York é um estado da mente Dou uma passada em L.A. pra encontrar com a minha gente Um canto na esquina só pra sentir o clima Botar o Hollywood e o bolotado com a mão pra cima Passa o cartão de milhas e vou marcando meus pontos Quebrar o gelo de Moscou, de Quebec, Toronto E na Alemanha se tá quente, uma gelada nos bares Posso falar dos países, mas não lembro todas as cidades É que quando eu vou, eu vou mesmo E vou por tudo, minhas raízes são do Rio Mas meus sonhos são do mundo O rap é foda, tu sabe, eu já falei Já toquei em vários lugares, mas ainda não parei Então eu vou Boto o pé na estrada e vou por aí Por aí Tchau No fim dessa estrada Sinto que há uma esperança De amar De amar